Nossa equipe do repórter Urgente, nesse momento, está aqui no lixão, lixão da Arueira, como é conhecido, aqui na cidade de Pedro II, para mostrar uma realidade que foi vivida bastante no ano passado, no período do BR-Obró, e que novamente volta a se repetir. Nós estamos ainda no mês de maio, já no finalzinho do mês de maio. Nossa reportagem aqui, Tony Lima, e o Matheus Oliveira aqui com as imagens, mostrando que no início, aliás, no final da tarde de hoje, registrado incêndio já no lixão aqui na cidade de Pedro II, o lixão que vai aqui para a região da Arueira, município de Pedro II. Os moradores aqui dessa região têm sofrido bastante com essa realidade aqui. Me lembro que no ano passado, quando a gente veio aqui fazer uma reportagem, quando houve aquele fogo também no lixão, a gente esteve mostrando aqui a realidade. Nós observamos aqui que ainda tem bastante pontos, que ainda tem, inclusive, fogo ainda. Né, Matheus? Pode mostrar aqui. Em alguns pontos ainda tem fogo aqui. Nós tivemos em contato aqui com alguns moradores, mas a informação é que ninguém sabe de nada. Sempre é essa, né? Não sabemos se pode ser um incêndio provocado por alguém, não sabemos se pode ser um incêndio que começou por si só, por algum vidro, caco de vidro, que possa ter provocado o incêndio, mas as informações aqui no local, os moradores ainda não souberam informar, né? Estivemos conversando, mas ninguém soube informar, né? A informação é que foi agora há pouco. Agora, por volta de 4, 4 e meia da tarde, começou esse princípio de incêndio e ele começa a dar uma cessada um pouco mais, graças a Deus, né? Começa a dar uma cessada um pouco mais por conta do tempo que já começa a esfriar. Mas nos informamos aqui que até agora não chegou ninguém aqui para ver essa situação, né? Acho que as primeiras pessoas a chegarem por aqui fomos nós aqui da equipe de reportagem, mas pelo que nós observamos aqui, bastante fumaça, né? Não sei se já dá para sentir quem está na cidade, quem está ali no centro da cidade, se já dá para sentir essa fumaça já passando por aí. Esse fogo, esse princípio de incêndio aqui foi exatamente bem no início, né? do lixão, antes de chegar naquela parte onde tem mais acúmulos de lixo. Já no início aqui, antes de chegar lá na parte mais concentrada de lixo, nessa parte aqui onde nós estamos nesse exato momento. E tem muitas residências aqui próximas, né?